no âmbito do Programa de Renda Acessível, lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo que o Fundo de Estabilização Financeira será, naturalmente, o destino das rendas não acessíveis, mas calculadas à taxa de rentabilidade do fundo que a Câmara Municipal de Lisboa pagará ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, não houve nenhum desvio desse objetivo. Ao contrário, será uma fonte de alimentação do fundo, aliás, de uma esfera considerável, já que o conjunto de imóveis que foram libertados para a Segurança Social tem um valor de algumas dezenas de milhões de euros, portanto, um conjunto significativo e que, aliás, trará, não referi a esse aspecto, mas trará ganhos muito relevantes do ponto de vista da eficácia do sistema ao concentrar num só edifício todo o complexo da Segurança Social aqui na área de Lisboa. Relativamente ao Fundo de Estabilização e à sua aplicação, a sua, pela informação que eu tenho, mais corretamente ela poderia ser dirigida aos responsáveis pela área da habitação, mas é que o Fundo de Estabilização tem, pela informação que eu tenho, tem 5 milhões e 740 mil euros nos fundos da área da habitação destinadas ao financiamento dessa área, sempre com a defesa da taxa de rentabilidade que foi identificada e que será identificada sempre que desenvolvermos ações deste tipo e que são taxas de rentabilidade consistentes com aquela que é, ou até superiores, aquela que é a rentabilidade média do fundo. Eu queria, ainda, se me permitem, Srs. e Srs. Deputados, deixar algumas palavras relativamente à Segurança Social, antes de finalizar, com uma referência do Paré-FAP. Ainda que este seja um debate sobre o Orçamento da Segurança Social, eu aceito a indisciplina, Srs. Deputados, com toda a naturalidade. O Sr. Deputado, eu já disse, o âmbito deste debate é o debate do Orçamento da Segurança Social, mas eu responderei à sua questão. Oh, Srs. Deputado, porque é que não percebeu quando eu disse que o debate hoje é sobre o Orçamento da Segurança Social? Srs. Deputado, sabe muito bem que eu, que a responsabilidade, a responsabilidade que eu tenho é plena, não a nego, estarei aqui, em nome, como Ministro do Trabalho, Solidário e da Segurança Social, no debate da especialidade para responder a todas as questões. Mas responderei a todas as questões, aqui assim, não tenha problema, se me deixarem claro. Exatamente, estou a pedir para pararem o tempo. E aí Amém.